Os Gets, eles foram inspirados num animal brasileiro que está praticamente extinto, que é o lagartim de Linhares. A reprodução desse animal é assexuado, então todos eles são fêmeas, saca? E a gente trouxe isso para o RPG, debatendo como esse povo se relacionava com os binários, porque eles não são binários. Cara, é muito maneiro. E também tem um outro panfleto falando sobre a nação desse povo. E ainda tem um outro panfleto falando sobre a nação desse povo. E ainda tem que ter um outro panfleto falando sobre a nação desse povo.